E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warships e nós vamos jogar agora com o cruzador nível 5 Omaha no mapa New Dawn. Vocês já estão cansados de ver a gameplay com esse cruzador, mas eu vou ter que jogar com ele para ficar acumulando as experiências necessárias e poder prosseguir para o próximo nível. Mas não sei gente, realmente eu vejo que ninguém joga esse jogo ou das pessoas que eu conheço. Os views também é bem pior, tudo bem que ninguém está assistindo também as gameplays do StarCraft, mas do World of Warships quase ninguém vê. Então realmente, fora que eu também já estou começando a ficar enjoado desse jogo. Então, eu tenho mais alguns vídeos assim que eu deixei gravado. Eu acho que só vou editar mais alguns assim e eu acredito que não vou mais jogar ele não. Não estou vendo assim muita graça. Fora que para você ficar upando as próximas embarcações demora muito. Você tem que ficar jogando assim trocentas vezes, ficar acrescentando aquelas experiências de estrelas. Então, fica mais difícil você juntar. Fora que é uma indireta. Eles vão te forçar você a gastar dinheiro real. Então, tudo bem que na teoria o jogo fala que é gratuito, mas é lógico que para vender facilidades eles vão querer um pouco mais do seu dinheiro. Então, eu acho que também, fora que eu também não tenho paciência para ficar jogando toda hora. E também outra que, mesmo que você cumpre uma embarcação mais forte, não vai fazer assim tanto efeito. Por quê? Porque ele vai começar a te colocar em mapas mais difíceis, né? E mapas mais difíceis vai ter inimigos também equilibrados de acordo com a classe e o nível da sua embarcação. Então, você vai ter novas tecnologias? Vai. Mas aqui você também vai morrer mais rápido porque os seus inimigos, eles também vão estar no mesmo naipe que você. Então, qual que é a vantagem de você ter uma embarcação? Tudo bem, você tem novas tecnologias, né? Mas o inimigo também vai estar no mesmo nível. Então, fica elas por elas. E no final, qual que é a jogabilidade? Qual que é o diferencial desse jogo? É você ficar adivinhando aqui. Você prevendo assim onde que o navio vai e você vai atirando. Então, a jogabilidade e a gameplay não muda tanta coisa. É a mesma coisa. É você atirar com o canhão. Você soltar os torpedos. Fazer alguns upgradezinhos que na minha visão não agrega bosta nenhuma. Você ganha essas bandeirinhas idiotas que duram somente uma partida. E pra você ficar recolocando toda hora também, meu, haja santa paciência. Tem o negócio do premium que de premium não tem vantagem nenhuma, pois ele só dá um pouco mais de crédito e de experiência. Então, eu não tô vendo assim tanta vantagem nesse jogo. Eu tô achando aqui é das três franquias, né? Eu acho que tem World of Warship de navio, World of Tanks de tanque e outro de World of... Alguma coisa de avião, né? E pelo que eu ouvi falar, o World of Tanks foi o mais famoso dessa franquia. Então, talvez eu tô pensando em jogar World of Tanks. Fora que ultimamente eu também não tenho tido assim tanto tempo pra ficar... Gastando com o jogo e ficar editando vídeo, né? Então, é... Gente, eu realmente não sei. Talvez... Eu vou... Jogar um pouco mais, assim, de acordo com o que eu gravei. E talvez eu acho que eu pare de jogar mais esse jogo. Fora que também tô sem espaço no meu HD. Então, eu preciso deletar alguns arquivos de vídeo, né? Inclusive, desinstalar esse jogo também, né? Que vai me fazer ganhar mais alguns gigas, né? De HD. Até que eu compre um novo HD externo. Então, voltando aqui ao gameplay. Bom, não consegui matar nada até o presente momento. Vou tentar acertar esse... Battleship. Eu coloquei todo mundo... Mandei mensagem pra todo mundo. Concentrar tiro naquele Battleship. Até que tô tendo, assim, uma boa taxa de acerto. E vocês sabem, né? Que a minha preferência são os cruzadores. O bom desse cruzador é que ele vem com um avião acoplado na embarcação. Então, se vir avião tentando te derrubar, você pode soltar esses caças. Então, isso eu acho, assim, bem fantástico desse cruzador Omar. E tá vindo um torpedo. Mas passou longe, passou longe. Então, é bom, né? Você ter esse... Além do antiaéreo, você ter esse caça dentro da sua embarcação. Que ele acaba derrubando vários aviões. Vocês podem ver que eu derrubei três aviões, né? Na parte de cima. Então, são alguns pequenos ativos, né? Então, isso achou, assim, bem positivo. E tem essa ilha aqui pra me atrapalhar, né? Então, vamos esperar aqui. Se ele der as caras, eu solto o tiro nele. Olha, você acha que dá pra fazer um kill? Isso se alguém não roubar, né? Nossa, não, 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 não. Esse é meu, esse é meu. Ai, que bosta. Acho que eu vou perder o kill. Vamos. Aí, que beleza. Consegui pegar o kill aqui, né? Acho que eu vou... Capturar a base inimiga. É, vou tentar capturar a base inimiga. Vamos ver se a gente consegue. Nossa, a gente tá ganhando, assim, de... Olha. Caramba, a gente... Esse time tá bom, hein? Estamos em, assim, larga vantagem. Somente um. Um foi derrubado. Não, não tem mais ninguém. Aí, eu coloquei aqui, né? Num ponto específico, que talvez tenha o porta-aviões. Então, eu dei uma dica aqui pro pessoal. E se você consegue ter uma dedução, uma noção, mais ou menos, de acordo com onde você vê as aeronaves meio que brotarem, né? Então, essa é uma dica pra você detectar onde fica o porta-aviões. Aí, eu já mandei aqui a mensagem pro pessoal. Vamos ver. Ó, o pessoal já colocou o euco, né? Ok. Got it, né? O bom é, tipo... O jogo, ele flui bem se todo mundo se coordena. Se todo mundo se ajuda um ao outro, né? Mas, caso essa mensagem, assim, todo mundo ignora, aí pode ter certeza que vai ter tudo pra dar errado. A gente tá, assim, já avançando aqui na base inimiga. Eu vou também entrar, né? Na área pra tentar ajudar na captura. Aí, tem aqui os cones, aí. Não sei se é cone. Eu vou tentar ir lá. Ó, vocês viram que o Battleship, ele soltou os caças, né? De proteção. Eu vou ajudar aqui na captura, né? Da área inimiga. Ih, caramba! O inimigo também já tá capturando a nossa área. Então, ainda bem que pelo menos um de nós foi lá capturar. E como eu tô indo ajudar, a gente vai capturar-se bem mais rápido do que o inimigo. E lá tem um Battleship e o Porta-Aviões. Eu vou focar aqui no Porta-Aviões. Eu não sei se o tiro vai chegar. Eu acho que tô, assim, bem assim. É... Não, não vai. Vou ter que antecipar muito pra frente. Será que eu coloquei muito pra frente? Vamos, vamos. Aê! Quatro tiros. É, acertei dois tiros. Ó, o filho da mãe brecou. Maldito. Mais 15 segundos pra capturar. Aí eu... Reduzi a velocidade pra não sair da área. E... Ué, eu saí? Bom, acho que saí da área. Então, já era. Consegui acertar quatro tiros perfurantes. Engraçado que ele sumiu, né? Eu odeio quando isso acontece. Aí eu vou... Deixa eu soltar aqui um torpedo. Vai que, né? A distância, acho que não vai chegar até lá, né? Mas... Oh, conseguimos ganhar. É isso? É isso, é isso? É, ganhamos. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comento e compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! Tchau!